Bom, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos deste dia das Ciências da Comunicação e começar naturalmente por apresentar os meus convidados. Quando desafiada pela professora Sandra Tuna a sugerir dois nomes para trazer a este dia das Ciências da Comunicação, pensei nos critérios que teria que considerar para fazer essa escolha. Naturalmente serem pessoas que trabalham todos os dias na assessoria de comunicação, e isso era fácil encontrar, e depois ter em consideração o que vai para lá do profissional. Quer o Jorge Fiennes, quer a Noemia, são dois profissionais que eu admiro bastante, que percorreram ao longo das suas carreiras profissionais transversalmente as diferentes áreas das Ciências da Comunicação, que são absolutamente apaixonados por aquilo que fazem. Quer um, quer outro, têm experiência de docência universitária, e gosto muito deles individualmente, e portanto, atendendo a isto, pareceu-me que seriam as pessoas ideais para trazer cá, para que de forma informal nos falem do seu percurso, da sua experiência, do que aqui é ser um profissional na área das Ciências da Comunicação, nas suas diferentes vertentes, que vocês possam aprender e inspirar-se com eles, e que aproveitem o tempo que eles nos deram para lhes colocar as questões que assim entendam. Enfim, fazendo uma síntese biográfica de cada um dos meus convidados, o Jorge Fiennes é diretor de Comunicação Corporativa e Marketing do INL, do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, ou seja, é um homem que faz aquela coisa complicada que é comunicar ciência, em particular, comunicar nanotecnologia, que é uma tipologia de ciência particularmente complicada. Rendeu-se agora, vive em Braga, vivi em Lisboa, veio para Braga para abraçar este projeto profissional, e também o tem feito. É jornalista, professor, acima de tudo, comunicador. Iniciou a carreira no Jornal do Fundão, tendo também integrado a Rádio TSF. Durante 11 anos, foi docente convidado da Licenciatura de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa. Depois do jornalismo, passou para a consultoria de comunicação, passou por algumas das maiores empresas, agências de comunicação a nível nacional, passou pela LPM, passou pela GCI Edelman, passou também pela Samsung's Electronics. Dirige, como dizia, desde há um ano, a área de comunicação do INL, que é o único laboratório no mundo com estatuto intergovernamental a desenvolver investigação científica na área da nanotecnologia. Adoro o que faz, e vocês vão perceber isso, e gosta tanto que acredita que não há nenhum problema que seja tão grande que não possa ser resolvido através da comunicação. A Noêmia, que eu também tenho o gosto de conhecer há uns anos, é atualmente historiadora, escritora e jornalista, e exerce atualmente a função de consultora de comunicação política na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, se o meu convidado do lado esquerdo comunica ciência, a minha convidada do lado direito comunica política, e como sabem, a Associação Nacional de Municípios Portugueses agrega os municípios portugueses todos, e portanto tem aqui sempre um conjunto de desafios. Foi minha colega na First Five Consulting, foi jornalista da TSF, Rádio Notícias, e anteriormente foi jornalista em vários jornais e revistas, e teve também alguma colaboração em rádios locais. É doutorada em Ciências da Comunicação, com uma especialidade de Comunicação e Ciências Sociais, é mestra em História Contemporânea e licenciada em História. Dedica-se à investigação nas áreas da História Contemporânea e das Ciências da Comunicação, e estuda sobretudo os mídia e a propaganda política. É investigadora também do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e pesquisadora do Centro de Ciências Sociais e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, no Brasil. É autora de vários livros, e o seu trabalho académico já foi distinguido com prémios como o Prémio Aristides Sousa Mendes, da Associação dos Diplomatas Portugueses, e também com o Prémio de Defesa Nacional, menção honrosa, do Ministério da Defesa Nacional. Enquanto jornalista, foi também galardoada com o Prémio de Jornalismo e Direitos Humanos da Integração da Unesco, e com o Prémio de Jornalismo e Direitos da Criança em Notícia, atribuído pelo Fórum dos Direitos da Criança e da Unesco. Portanto, como prometido, aqui estão os meus dois convidados, com experiência no jornalismo e na assessoria de comunicação, com uma carreira rica e vasta, que vão então partilhar connosco. E eu passava então a palavra ao Jorge. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Fico desvanecido perante a descrição que a Sofia Gaia, professora, a Sofia Gaia fez do meu percurso. Hoje, nos 20 minutos que tenho, quero falar-vos um pouco sobre aquilo que são as ideias que me ficaram desde que comecei a trabalhar nesta área em 1995. Eu não sei se isto está ligado ou se é a minha adiposidade que está a impedir a passagem das ondas sonoras. Sei que vou ter um trabalho difícil de competir com o vosso sono intenso depois de almoço. Sei que é, que não é fácil. Mas, em todo o caso, creio que esta é uma matéria importante para vocês. Não por ser eu que estou a falar dela, mas porque, apesar de já não ser possível tanto prever o futuro com base naquilo que aconteceu no passado, cada vez menos, isso é verdade, há algumas coisas que ainda são válidas. Isto é um bocadinho uma provocação que eu vos faço. Comunicação não é um departamento, é uma atitude. Muitas vezes nós descansamos nas empresas porque achamos que temos lá um departamento que trata da comunicação e isso é um assunto com o qual eu não tenho de me ralar. Não é bem assim. A comunicação é algo que é transversal a toda uma instituição e que deve ser uma preocupação de todas as pessoas, do porteiro ao CEO. Tal como a Sofia Gaios já referiu, este foi o meu percurso, tracei aqui uma linha, que não é uma linha vermelha, é uma linha azul, entre a fase do jornalismo, que foram... Eu fui jornalista pouco tempo na vida, foram cerca de 10 anos, e depois transitei para a área da comunicação institucional. E a verdade é que, pelo menos na altura em que eu o fiz, pular a cerca não era muito bem visto. Havia muitos jornalistas que diziam mas o que é que tu vais fazer? Tu até te safas bem nisto, vais para uma área muito volátil... Tudo isso é verdade. E ecoavam na minha cabeça as palavras de um senhor chamado Gabriel Garcia Marques, que para além de escritor e prémio Nobel da Literatura, foi jornalista e dizia que o jornalismo é a melhor profissão do mundo. Eu recomendo-vos a leitura desse texto, que se chama El Mejor Oficio del Mundo. E, de facto, não estava sozinho. Portanto, havia muitos colegas meus que tinham decidido mudar do jornalismo para a comunicação institucional. Tem vantagens e tem desvantagens. A primeira vantagem é que quando nós estamos no lado da comunicação institucional a tentar influenciar ou ganhar a atenção dos jornalistas, que o tempo mediático é cada vez mais curto, estamos a disputar esse tempo mediático com outras pessoas como nós, a verdade é que o jornalismo está cada vez mais fragmentado e, como nós vamos ver, está cada vez mais em crise e o que dificulta de uma forma constante e continuada o nosso trabalho enquanto comunicadores institucionais. A principal diferença aqui entre o jornalismo e a comunicação institucional é que defendem-se, de um lado e de outro, visões que são quase inconciliáveis. O jornalista serve o público ao passo que o consultor de comunicação serve o seu cliente. Pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo. No caso de um assessor de comunicação de uma agência, pode ter um ou vários clientes. mas se estiver dentro de uma organização, como é, por exemplo, o meu caso e o caso da Noémia, nós temos vários clientes internos aos quais temos de responder e são os interesses deles que nós defendemos e não os interesses de quem está do outro lado. Isto obriga-nos de alguma forma a pensar mas será que eu estou só aqui para defender os interesses do meu cliente? Não só, porque se nós, por muito boa que seja a mensagem do nosso cliente, nos ativermos apenas a essa mensagem, nós não vamos conseguir fazê-la passar. Nós temos que saber, temos que encontrar um ponto de ligação na nossa audiência, algo com que essa audiência se relacione porque a audiência está sempre a pensar what's in it for me? O que é que eu ganho com isto? Portanto, nós temos que descobrir o que é que a nossa audiência ganha com aquilo que nós estamos a comunicar para que haja uma ligação. Quando chega lá a mensagem, nós consigamos fazer essa tal ligação e fechar o circuito da comunicação. O serviço ao cliente é uma coisa que praticamente não existe no jornalismo. Um jornalista obriga-se aos deadlines, a respeitar aquilo que é editado pelos seus editores, aquilo que é a linha editorial do seu jornal, rádio, televisão ou site de comunicação online. Quando se passa para a área da comunicação, nós temos que ter uma noção muito clara do que é o serviço ao cliente. A chamada delivery, a entrega, o que é que nós vamos fazer para conseguir que o nosso cliente fique satisfeito com o nosso trabalho. E disso vai depender em grande medida a nossa reputação. E para alguém que está neste momento numa fase de transição, como acredito que seja o caso de muitos de vocês, a passar de um curso de jornalismo para a área profissional, em muitos dos casos será a primeira vez que isso vai acontecer, essa experiência, eu gostaria que vocês tivessem a consciência que não é fácil ser consistente, conseguir ganhar uma reputação e isso só se consegue com bons resultados e uma série de outras coisas de que vos vou falar agora. Portanto, o primeiro passo depois de vocês terminarem o curso é conseguir um estágio. E agora vocês estão aí lado a lado uns com os outros, mas muitos de vocês vão estar em competição uns com os outros, se calhar pelas mesmas vagas de estágio no futuro. E têm de perceber o que é que vos vai distinguir uns dos outros. para já são diferentes, têm personalidades diferentes, mas têm de perceber de que forma é que vocês vão conseguir fazer uma melhor entrega para que haja aqui um encontro entre as expectativas do empregador e as vossas. Portanto, temos de trabalhar no nosso marketing pessoal, na nossa marca pessoal e isso faz-se desde o início. Porque a credibilidade é como a virgindade. Portanto, uma vez perdida é para sempre. No caso da virgindade já não é bem assim. Há umas coisas que se podem fazer, umas intervenções cirúrgicas, mas a credibilidade, acreditem nos casos e pensem nos casos de pessoas que já tenham perdido, portanto, recuperar é muito complicado ou mesmo praticamente impossível. Portanto, construir, portanto, víamos ali a palavra Trust, construir confiança. Este é o vosso maior ativo, é confiarem em vocês. Para se conseguir construir a vossa marca pessoal com base na confiança, vocês têm que conseguir ter integridade, transparência, competência, consistência e resultados. Eu daqui destas duas, aliás, deste grupo de cinco destacaria duas, a integridade e a consistência. Consistência porque pensem bem, imaginem que vocês não estão satisfeitos com o vosso corpo, com a vossa saúde e, de repente, metem-se num ginásio e passam oito horas ali dentro do ginásio a malhar, a levantar ferro, a fazer o que quer que seja. chegam ao espelho e o que é que vocês veem? Nada. Dia seguinte, a mesma coisa. Chegam ao espelho, o que é que veem? Nada. Da mesma forma que, se a única coisa que vocês fizerem pelos vossos dentes é ir duas vezes por ano ao dentista, vocês vão ficar desdentados. Vocês, para além disso, têm que lavar os dentes pelo menos duas vezes por dia, dois minutos de cada vez. Isto é consistência. Porque se vocês, em vez de fazerem oito horas de exercício, intensidade, forem consistentes, fizerem vinte minutos por dia, ao fim de um mês e meio, dois meses, já começam a notar a diferença. E no vosso trabalho é a mesma coisa. Vocês têm que ser consistentes. e a integridade, acima de tudo, porque, e há aqui uma definição que nós podemos fazer de integridade, é fazer a coisa certa mesmo quando alguém não está a ver. Portanto, a integridade é aquilo que vai assegurar que as pessoas vão poder confiar em vocês. E não só o vosso empregador, todas as pessoas com quem se relacionam. Warren Buffett, um dos maiores investidores mundiais, ele costuma dizer, procurem três pessoas, três coisas numa pessoa que estejam a pensar contratar. Inteligência, energia e integridade. Se eles não tiverem a última, nem se preocupem com as outras duas. Então, o que é que vocês podem esperar do mercado de trabalho? Podem esperar um mercado em crise. Principalmente, se nós pensarmos nos vossos interlocutores. Muito do trabalho que vocês fazem não vai precisar dos jornalistas para nada. Por exemplo, consulta de stakeholders, mapeamento de stakeholders, contacto direto com instituições. Mas, se vocês quiserem utilizar os meios de comunicação social para chegarem aos vossos públicos, eles são apenas um meio, muito importante, mas um meio, vocês têm de perceber que cada vez mais o jornalismo está fragmentado, leem-se cada vez menos jornais, ouve-se cada vez menos rádio, vê-se cada vez menos televisão. Tudo isso está a ser substituído por formas alternativas de contacto com a realidade, com as notícias, em que, depois, temos aqui uma coisa que não é nova, mas que ganhou uma nova expressão, que são as fake news. É muito fácil disseminar notícias falsas. É uma coisa que combate aquela outra coisa de que falámos há pouco, que é a confiança e a integridade. Quem esteja disponível para fazer uma coisa destas já perdeu as duas. Esta notícia não é do ano passado, é da semana passada. Portanto, em 2019, a Associação que controla as tiragens em Portugal chegou à conclusão que, relativamente ao mesmo período do ano passado, Correio da Manhã, Jornal de Notícias e Público, que são os jornais que mais vendem, jornais diários, atenção, depois temos o Expresso, que é um caso à parte, estão a vender menos 10.102 exemplares por edição. Isto do ano passado para agora. Vejam só as consequências que isso não tem. Depois temos isto, um dos administradores dos maiores grupos nacionais de média, o grupo Global Media, que tem o jornal Notícias, Diário de Notícias, TSF, o Jogo, entre outros, diz, vamos despedir algumas pessoas, que é uma coisa absolutamente assassina. De repente, imaginem, vocês são jornalistas que estão na redação de um destes meios, quer dizer, posso ser eu. Portanto, isto desestabiliza completamente o ambiente numa redação, quando se pretende que ele seja o mais pacífico possível para que as pessoas possam desenvolver com responsabilidade o seu trabalho. E depois há um exemplo, eu não ia dizer engraçado, mas não é, não tem graça nenhuma, que me contava na semana passada um antigo diretor adjunto do Diário de Notícias. Quando o Diário de Notícias e a TSF e o Jornal de Notícias se mudaram para as torres de Lisboa, há ali naquele espaço de escritórios um café que serve todas aquelas torres e onde, por cortesia, o Grupo Global Mídia colocava o Diário de Notícias, o Jogo e o Jornal de Notícias. Uma coisa que começaram a reparar é que os jornais ao fim do dia estavam imaculados, ninguém sequer tinha pegado neles. Então o que é que as pessoas faziam? Estava tudo nos telemóveis. informar-se de outras formas. Portanto, isto é um sinal claro de que não é algo que vai mudar. Isto já mudou tudo. E, portanto, agora vamos ao outro lado. O que é que o empregador espera de vocês? E, nesse aspecto, eu tomo a liberdade de vos ler aqui uma coisa que foi escrita já em 2013, mas que continua muito atual, pelo atual diretor de comunicação da KPMG, Diogo Madeira da Silva, que se chama Carta a um Estudante de Comunicação. Eu concordo genericamente com o que está aqui, não vou ler tudo, mas vou ser rápido. Jovem, lamento informar, mas vais ter uma vida profissional difícil e quanto mais cedo encarares a realidade, melhor. Vais perceber que há diferenças entre as relações públicas das festas ou discotecas e a comunicação empresarial. Que comunicação e marketing são coisas diferentes, ainda que várias empresas chamem marketing a departamentos que apenas fazem comunicação ou nem isso. Vais perceber que nem todos os trabalhos passam por fazer campanhas inspiradoras ou gerir patrocínios a eventos de alto perfil e que nem todas as empresas são a EDP, a Vodafone ou a Red Bull. A tua carreira pode seguir vários rumos, mas o princípio será duro, até porque pode ser fácil arranjar um primeiro estágio, consorte remunerado. Se estiveres apto para um estágio do Instituto de Emprega e Informação Profissional será mais fácil ainda, tal como se tiveres amigos ou família que ajudem a desbloquear alguns contactos. Podem seguir-se até outros estágios e até com sorte começares a saltar de contrato em contrato. Vais perceber que há empresas que alimentam as áreas de comunicação à base de estagiários. Vão-te pedir, exigir até, que sejas um super-homem ou uma super-mulher, que escrevas bem, tenhas criatividade, domines várias línguas para fazer traduções, sejas bom a gerir clientes, tenhas conhecimentos de design, web design, redes sociais, bases de dados, HTML, CSS, PHP, SEO e por aí fora. Que sejas quatro funções numa só, uma espécie de tudo em um pelo preço de meio. Podes chegar a pensar que se vendesses eletrodomésticos num centro comercial ganhavas o mesmo sem metade do stress, mas vais ter a cenoura das oportunidades de evolução e do potencial de crescimento da área ou empresa onde trabalhas. as perspetivas de futuro estarão sempre lá e se as coisas correrem bem serás premiado, só tens que acreditar. Vais também reparar que há muita gente convencida que percebe muito do teu trabalho, mesmo que a sua função nada tenha a ver com comunicação. também pode acontecer que desvalorizem o que fazes, porque no seu entender não decides nada de importante para o negócio. Entre as tuas armas estará a tua capacidade de juntar a competência técnica ao conhecimento do setor da tua empresa ou dos teus clientes. E aqui abro um parênteses para dizer que, na verdade, quem trabalha em comunicação é um privilegiado porque tem uma visão completa de tudo o que se passa na empresa ou na instituição ou na organização. Ninguém como nós está capacitado para isso. Pelo menos devemos ter essa capacidade. Entre as tuas armas estará a tua capacidade de juntar a competência técnica ao conhecimento do setor da tua empresa ou dos teus clientes. Consumirás informação diariamente e se não gostas de o fazer muda diária já. Porque a cultura e o conhecimento não se disfarçam com o jogo de cintura ou jeito para falar. Acima de tudo tens de perceber isto. A comunicação é instrumental e não está no core business da maioria das empresas. Por isso, é algo enquadrado nas áreas de suporte o que faz com que seja fácil externalizar ou complementar estas funções através de agências ou consultores. As empresas não vendem comunicação. Precisam de comunicar bem porque têm necessidade e ambição de vender mais e melhor sejam parafusos, carros, desodorizantes, serviços financeiros ou outra coisa qualquer. O que nos leva para o grande desafio da tua vida profissional e aqui o sublinhado é meu, provar de forma tangível o valor e o retorno do teu trabalho. O facto de não estares no centro de atividade da empresa mas antes do lado em que aos olhos de muita gente apenas se gasta dinheiro fará com que dificilmente cheges ao topo mesmo que cheges perto dos centros de poder por exemplo trabalhando próximo do presidente ou do CEO. Não estou a dizer que não é uma área interessante mas o ajuste das expectativas à realidade é o primeiro passo para ter sucesso no mundo do trabalho. No entanto e como disse Daniel Webster se me tirassem tudo exceto uma coisa escolheria manter o poder de comunicar porque com ele cedo recuperaria tudo o resto. Isto vem um pouco ao encontro daquilo que também dizia o Bill Gates se só me sobrasse um dólar eu investi-lo ia em relações públicas. Portanto vocês vão estar num ambiente muito competitivo e têm de conseguir descobrir qual é que é a vossa USP não sei se já ouviram esta expressão que é Unique Selling Proposition qual é que é a vossa o que é que vos torna únicos aquilo que faz com que um empregador vos queira reter. Isto tem a ver com o amor que nós dedicamos às coisas. Como diz esta citação de que eu gosto particularmente o amor não tem nada a ver com aparências ou com o cu de fudre como dizem os franceses com o amor à primeira vista tem antes de mais tudo a ver com tempo que dedicamos às coisas o interesse que nós colocamos nas coisas e com boa comunicação. Comunicação não é só saber falar tem a ver com outra coisa de que eu vos vou falar a seguir. Ouvir é uma das capacidades e uma das competências mais underrated mais desvalorizadas da atualidade. Como diz este senhor cujo livro um dos ele tem vários mas este eu recomendo vos primeiro pergunto porquê se preferirem a versão inglesa é Start With Why o Simon Sinek que tem uma das TED Talks mais vistas aliás a mais vista sobre liderança ele diz que há uma diferença entre ouvir e limitarem-se a esperar pela vossa vez para falar porque enquanto vocês estão à espera para falar estão a pensar naquilo que vão dizer e não naquilo que vos está a ser dito. Portanto ouvir é muito 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 importante. Outro grande senhor da comunicação o Alan Alda ator que se dedicou desde muito cedo à compreensão dos mecanismos da comunicação e daquilo que é importante há aqui uma palavra que está ali na quarta linha Relating este é o tema do livro mais recente dele If I understood would I have this look on my face se eu vos percebesse teria esta cara relacionarmos com os outros e comunicarmos com os outros From the Boardroom to the Bedroom ele acha que de facto não há assim uma grande diferença entre entre comunicar bem nas relações interpessoais até um nível mais íntimo e as relações profissionais é um livro que eu também vos recomendo e ele também diz isto Listening is being able to be changed by the other person portanto é estarmos disponíveis para mudar e isso é uma coisa que vocês vão descobrir vocês não não estão feitos assim que acaba o curso não estão feitos vocês vão ter de se preparar para mudar várias vezes ao longo da vossa carreira e talvez até mudar de carreira portanto vocês têm que perceber que para fazer isso têm que estar disponíveis a ouvir e a ser mudados pelos outros porque nós não nascemos prontos nós não ficamos prontos nós temos de estar é sempre antes pelo contrário prontos para mudar e termino dizendo que de facto a mudança é inevitável mas o crescimento é opcional e isso é uma opção que vocês podem tomar aliás para ser feliz eu aconselho-vos a que vocês tentem ter um trabalho que vos torne felizes há uma coisa que vocês podem tomar não é um medicamento são decisões vocês vão ser a soma das decisões que vão tomar e portanto se não têm a certeza de que estejam a tomar uma boa decisão aconselhem-se com outras pessoas registem-se no LinkedIn ficariam surpreendidos e surpreendidas com a quantidade de CEOs e de gurus que até respondem às vossas mensagens peçam conselhos quando estiverem a trabalhar tentem encontrar um mentor ou uma mentora no sítio onde estiverem é muito importante termos alguém a quem nos agarrar alguém que já conheça o sítio onde nós estamos não vou dizer que aquilo lá fora é uma selva em alguns casos será mas be ready preparem-se e para já era tudo o que eu tinha para vos dizer espero que tenham muita sorte e que se tenham preparado muito bem para o que aí vem porque vai ser uma grande viagem obrigado obrigada Jorge obrigada pelas pelas suas palavras eu enquanto ouvi ao Jorge e sabendo também o que a Noemia vai daquilo que a Noemia vai falar a seguir estava a pensar o quanto é importante nós termos pessoas que nos vem falar das ciências da comunicação e não especificamente do jornalismo ou de ser-se relações públicas o que é que eu quero dizer com isto muitas vezes quando entramos neste caminho profissional neste caminho académico e neste caminho profissional temos na nossa cabeça muito bem formulado que queremos ser jornalistas só queremos ser jornalistas queremos ser publicitários só queremos ser publicitários as profissões têm um ciclo de vida têm picos de oferta e de procura é natural e reinventam-se e de facto o jornalismo no paradigma tradicional a que nós nos habituamos a entendê-lo enfim está a sofrer altas mutações e eventualmente não tem pelo menos para todos a estabilidade que tinha há uns anos atrás e estamos aqui isto faz-me muitas vezes lembrar e desculpem-me a comparação que o jornalismo era o comércio tradicional e entretanto apareceram os hipermercados o que mudou completamente o paradigma e depois ficamos aqui a discutir se o pequeno comércio continuará a ter o seu espaço ou não continuará de forma redimensionada e eventualmente reinventada em paralelo e por isso é muito importante não estarem a tirar um curso de jornalismo estarem a tirar um curso de ciências da comunicação as ciências da comunicação estão em crescendo absoluto porque é verdade que as pessoas já não compram os jornais em papel como compravam mas é verdade que passam o dia na internet e estando o dia na internet alguém tem que produzir conteúdos para a internet é verdade que a multimédia tem crescido exponencialmente é verdade que felizmente há cada vez mais empresas a investirem na comunicação é verdade que isto é tudo um enorme desafio porque quando nós tiramos um curso de medicina sabemos exatamente o que é que vamos fazer e portanto conseguimos prever com absoluta rigidez aquilo que será o nosso futuro o que é que será o nosso ordenado e onde é que começa e onde é que termina a nossa função no caso das ciências da comunicação não é assim esse caminho somos nós que temos que o construir e obviamente isto também é por ciclos de procura de mercado é um caminho que nem sempre é fácil o que me leva àquilo que o Jorge disse que muitos de nós apesar de todas as dificuldades se hoje nos perguntassem se tivéssemos que começar tudo de novo o que é que queríamos fazer queríamos ir exatamente para a mesma área e queríamos fazer exatamente a mesma a mesma a mesma coisa e portanto agradeço ao Jorge a comunicação agradeço ao Jorge o cuidado e o carinho que teve nas dicas que partilhou convosco e na dedicação que teve em partilhar essas dicas com o intuito de vos ajudar a formar bons profissionais e sobretudo dar uma visão muito realista porque quanto mais realista for a nossa visão no mercado mais competitivos nós conseguimos ser no mercado e portanto eu digo sempre que é preferível irmos para o mercado com uma visão absolutamente realista e estarmos preparados para as boas surpresas do que irmos para o mercado cheio de construções de castelos de areia que com certeza vão transformar-se em grandes pedras no nosso caminho em grandes pedras em grandes pedras em grandes pedras Obrigado.